...a retirada de pausa, desde que esse projeto está sendo forçado, pelo menos sete anos de atraso. Boa noite a todas e todos que nos acompanham, seguem, assistem às redes sociais da Rede da Resistência, do Canal da Resistência, dos parlamentares e das parlamentares que participam dessa rede. Agradecer os que compartilham, curtam, fazem likes das nossas redes em geral, da rede do nosso mandato. O Papo da Gente é o nosso programa das terça-feira, 19 horas, e hoje eu estou aqui com um amigo meu, deputado federal, eterno ministro do Projeto Democrático Popular, ministro da Articulação Política no governo Lula, ministro da Saúde no governo Dilma, o ministro, posso dizer assim, sem exagero, o ministro do Mais Médicos, querido, programa querido no Brasil, principalmente pelo povo que mais precisa, o deputado, hoje deputado federal, Alexandre Padilha. Padilha, recém-chegado na Câmara como deputado, já é um destaque da Câmara, está ali parabéns pelo mandato, mas parabéns por tudo que tem feito, na política e na gestão pública. E eu tive a honra de ter sido contemporâneo de Padilha, quando fui ministro do Desenvolvimento Agrário e da presidenta Dilma. Padilha, obrigado por você ter aceito o meu convite. Vou começar, nós vamos conversar hoje sobre a importância, o histórico e a importância na atualidade do SUS, do Sistema Único da Saúde, e eu tinha que convidar Padilha, estou esperando essa agenda dele há várias semanas, e Padilha, assim, você sabe, minha formação é de professor de História, e quando eu virei secretário de Desenvolvimento Urbano, do primeiro governo Jax Wagner, eu fui ler as resoluções do primeiro Congresso de Arquitetos do Brasil, depois o Sistema Financeiro da Habitação, depois o Planasso, o Plano Nacional de Saúde, e aí eu encontrei a bibliografia sobre o movimento sanitarista nesse período de retomada da luta democrática, aí eu encontrei o material. A luta pelo SUS, a constituinte, um resultado de lutas sociais, a realização das conferências de saúde ao longo de décadas, e você foi gestor hoje, ativista, muitos anos, mais importante do que gestor, porque tem gestor de tudo que é qualidade, você foi um grande gestor, mas um ativista da reforma sanitária. E essa tese, essa constatação do SUS, do Sistema Único de Saúde, como uma conquista do povo brasileiro, é exagerada? Ou você tem informações que reforcem essa hipótese? Padilha, obrigado por você ter aceito o convite. A primeira pergunta é essa, um histórico, a sua opinião, sobre essa conquista do povo brasileiro, que é o SUS. Oi, Afonso, meu grande companheiro de bancada, meu colega aí de longa data. Eu me lembro quando o Jax Wagner escolheu ali para ser secretário. Eu, na época, você vai lembrar, eu era da Secretaria de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais, no qual o Jax Wagner tinha sido ministro. E eu me lembro, inclusive, como se fosse hoje, viu, Afonso, do dia que o Jax juntou a equipe lá e disse, ó, eu vou sair do Ministério para ser candidato a governador na Bahia. Muita gente não acreditava o que seria. Muita gente achava, ah, o Jax está viajando, esse negócio não vai dar certo, não vai ganhar. E o Galego, como diz o Lula, foi lá, ganhou a eleição, ganhou a eleição no primeiro turno, reelegeu no primeiro turno. Depois veio o Rui, Rui reeleito. E vocês têm feito essa grande transformação aí no governo do estado da Bahia. E na época, o que eu acompanhei, desde a época da transição, a equipe de transição, muita gente de nós da SRI foi ajudar aí já na transição, a gente discutindo com vocês. Então, bons tempos, viu, querido? Bons tempos. Bons tempos. Melhores ainda isso aqui da luta com a gente aqui na bancada. Quero pedir desculpa porque a gente demorou aí para marcar a data, porque eu tenho feito questão de poder participar aí do debate, essa coisa da Covid-19 tem feito com que muita gente queira dialogar sobre isso. Então, nós estamos juntos aí e vamos marcar mais, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o SUS é uma das grandes conquistas do povo brasileiro. E o SUS provocou, na minha opinião, três grandes movimentos no país em relação à saúde. Ele é resultado de um grande movimento da saúde como direito. E ele provoca também três grandes movimentos. O primeiro é o movimento da universalização. Antes do SUS ser criado, em 1988, só tinha atendimento garantido, né? Ou seja, a pessoa só poderia reivindicar o direito de ser atendido, entrar na justiça, no Ministério Público, brigar por isso, falar que é um direito dela, se ela tivesse carteira assinada. E que ela contribuísse regularmente para o INAMPS, na época. Imagina hoje, né, Afonso, se não existisse o SUS, a quantidade do povo brasileiro que não tem um emprego com carteira assinada, não consegue contribuir regularmente ao INSS, ao que, na época, era o INAMPS, o Instituto Nacional de Previdência Privada. Não teria qualquer tipo de acesso para serviço de saúde. A gente fala de qualquer tipo, qualquer tipo. Não tinha acesso a um pronto-socorro. Hoje a pessoa virou até piada, né? Chama o SAMU, chama o SAMU, né? Chama o SAMU. Não tinha SAMU para chamar. Se você passasse mal na rua, não tinha nada para te chamar. Você não tinha direito de chamar nada. Se passasse mal dentro de casa, não tinha nada. As pessoas falavam que o SAMU demora, às vezes o SAMU não dá conta. É verdade. Então, tudo muito frágil ainda. Mas antes não tinha nada disso. Então, o primeiro movimento, a primeira parte dessa conquista, que eu falo, que o SUS provocou com a Constituição, em 88, depois da Lei Orgânica, em 90, de que a saúde passou a ser um direito. Direito de todo o dever do Estado. Ou seja, independente da sua condição financeira, da sua situação de gênero, de religião, de raça, você tem um direito a ser atendido. É verdade que muitas vezes a gente não é atendido. Quando a gente fez o Mais Médicos, estava falando aqui do Mais Médicos, né? Afonso, deixa eu só botar aqui... Eu vou ter que botar na tomada aqui, senão vai desligar o computador. Espera um pouquinho, é um segundo. Tranquilo, tranquilo. E nesse período da Constituinte, eu me lembro, eu, ativista estudantil, fui muitas vezes à Brasília e nós levávamos emendas à Constituição. E sei que o SUS ali era uma pauta nossa. Em Padilha, eu era dirigente estudantil no período da Constituinte. E eu me lembro da gente coletando assinaturas para várias emendas e indo à Brasília em caravanas. E eu me lembro, ali eu era apenas dirigente estudantil, mas eu me lembro que uma das nossas pautas era a saúde pública. A saúde poderia ser um direito. Então, o primeiro movimento que ele provoca é essa universalização, né? Ou seja, ele passou a ser um direito de todo mundo. Antes não era. É lógico que a gente não alcançou... Padilha, Padilha, nós temos uma nominal. Você pode seguir falando, mas tem que votar, certo? Tranquilo, tranquilo aqui. Você está no canal da resistência, do... Só puxar o celular aqui que eu voto. Que é simultâneo aqui o programa com a vida. Padilha está participando da comissão especial do Covid. É quase que 24 horas por dia. Então, nós estamos agora votando... Votei aqui, votei. ...da Câmara dos Deputados. O PT está orientando, sim, a uma retirada de pauta de um projeto que a base do governo defende, que é um desmonte na cadeia do gás. Eles querem privatizar o pré-sal, privatizar a Petrobras. Portanto, nós estamos votando, sim, pela retirada de pauta desse projeto nefasto para a população brasileira. Vocês sabem, ali no pré-sal do governo do presidente Lula foi feito o... Foi feito o... O fundo social do pré-sal com uma previsão de recursos para a saúde e para a educação. E os tubarões, as petrolíferas, estão de olho nisso. E, claro, como sempre, PSDB, DEM, os partidos da base de Bolsonaro atacando. Sim, Padilha, mas... Olha lá, voltando, voltando. ...do conquista do povo, direito à saúde. Essa é a primeira coisa, né? E a gente estava falando do Mais Médicos. A verdade, a gente não tem o acesso universal para todo mundo para o Mais Médicos. Foi levar médicos que tinham mais de mil municípios que não tinham sequer um médico, o Mais Médicos. Então, foi mais um passo de levar a ser uma... Agora, a própria demanda dessa universalidade surge da construção do SUS, de que a saúde passa a ser um direito. Antes não era um direito que as pessoas podiam reivindicar, entrar na justiça, no Ministério Público, assim vai. Segunda coisa que o SUS faz, Afonso, eu falo que ele faz uma universalização, mas ele faz uma outra coisa. Ele começa a experimentar um outro jeito de cuidar da saúde. A gente diz que o SUS levou o que a gente tinha para quem não tinha, mas também levou, buscou levar a saúde de um jeito diferente do que era praticado antes. Com a visão mais humana, menos medicalizante, respeitando e reconhecendo que a saúde é construída ali no bairro da pessoa onde ela vive, onde ela mora. Então, esse esforço da atenção primária, é do Saúde da Família, do Mais Médicos. O SUS, por exemplo, fez uma grande luta para acabar com os manicômios que existiam no país. Antes de existir o SUS, a loucura era tratada na base da tortura. Trancava a pessoa, trancapeava a pessoa no manicômio, enxotava as pessoas lá. Então, o SUS cria uma nova forma de tentar cuidar da loucura e cuidar da loucura. Então, faz esse grande esforço. O Brasil, por exemplo, até hoje vive uma verdadeira indústria de cesárias. Na rede privada, mais de 90% dos partos terminam em cesária. Na rede pública, cerca de 70% do parto. Então, o SUS traz o debate do parto humanizado, do cuidado, o papel das obstetrizes, das doulas, do pré-natal. O SUS, por exemplo, lida de forma diferente com o tema do HIV AIDS. Antes de existir, o SUS não tinha acesso ao medicamento, à postura do estigma, do preconceito. Então, o SUS, além de levar saúde para quem não tinha, a gente tenta levar de um jeito diferente do que era praticado antes. E o terceiro movimento que o SUS faz, Aponte, eu falo que o SUS, mais até do que uma plataforma de levar a garantia de um direito para as pessoas, ele virou uma plataforma de formação de cidadãos políticos. Por quê? Porque ele criou o seu controle social, o negócio de conselho local, conselho de hospital, conferência municipal, conferência estadual, conselho nacional de saúde, novos cidadãos políticos. Você tem donas de casa que a vida delas era ficada de casa, que passaram a ser lideranças comunitárias com o SUS, da luta por mais médicos, da luta por consertar a unidade básica de saúde, da luta para acesso aos exames de diagnóstico de câncer. Os loucos viraram cidadãos. Louco que tinha ficado 10, 15, 20 anos dentro do manicômio, saiu do manicômio, passou a ter cidadania, exercitar a cidadania, montou um movimento à frente da luta antimanicomial. A gente está falando da população que vive com HIV AIDS, que no começo enfrentava todo o estigma, o preconceito, enfrenta até hoje. Boa parte do que é hoje essa força do movimento LGBT, QI+, surgiu, uma parte dele surge na luta contra a AIDS, no acesso à saúde, de não ter estigma dentro do serviço de saúde, não ter preconceito dentro do serviço de saúde. Boa parte do movimento feminista que nós temos hoje, ele surge a partir de uma pauta da saúde do SUS, dos direitos sexuais reprodutivos, do direito ao corpo, de combater a violência obstétrica. Então, o SUS também é uma plataforma de geração de cidadãos. Ele fez com que... O movimento sindical, por exemplo, o trabalhador começou a pensar o seguinte, espera aí, se a saúde do trabalhador na fábrica, na refinaria, ficar na mão do plano de saúde que é contratado pelo patrão, eu estou ferrado. Então, a luta do SUS entrar dentro das fábricas, da saúde do trabalhador, tem a formação de cidadãos também. E acho, Afonso, que nesse momento da pandemia, na minha opinião, eu diria quase com certeza, do que eu vejo em pesquisa e de opinião, é o momento que a sociedade brasileira mais percebeu a importância do SUS, nesse momento da pandemia que nós estamos vivendo. A sociedade brasileira está percebendo que se não fosse o SUS, o número de mortes ia ser muito maior, o sofrimento muito maior, porque, infelizmente, o plano de saúde, a saúde privada, vê a saúde como um negócio, como um comércio, não vê como um direito. Eu gosto de usar o exemplo, a primeira internação pela Covid-19 aqui em Brasília, na capital do país, o primeiro caso de pessoa internada pela Covid-19 aqui em Brasília, foi uma senhora que tinha ido para a Europa, ou seja, a classe alta, tinha ido para a Europa, chegou em Brasília, começou a ter sinal e sintoma, tinha plano de saúde, foi no seu hospital privado, no plano de saúde, chegou lá quando o Flamos desconfiou que era Covid-19 e mandou para o hospital do SUS, foi internado o SUS. Então, o primeiro caso de internação na capital do país é uma demonstração de que, se não tivesse o SUS, muito mais gente teria morrido, a gente tinha uma situação muito mais grave. E, se não fosse o SUS, não tem vacina. Eu acho que é ousado ver os privatistas de plantão, como o Dori, em São Paulo, no governador lá, como a turma do Bolsonaro, falando que a Fiocruz, que é uma instituição do SUS, instituição pública do SUS, o Instituto Butantan de São Paulo, que é o Instituto do SUS, o Instituto do Estado de Saúde, se a gente vai poder ter uma vacina no Brasil, é verdade, nós podemos ter uma vacina construída no Brasil, porque existem instituições do SUS que foram construídas, fortalecidas, pelo menos Lula e Dilma, para ter essa autoridade e capacidade de produção de vacina no nosso país. Padilha, muito bacana, esse histórico, a importância do SUS. E eu me lembro, Padilha, que logo ali nos anos 90, como a grande, a imprensa patronal corporativa, as grandes corporações de mídia, ficavam mostrando as filas, a dificuldade de uma marcação, era ali recém criado o SUS. E viemos com uma ausência de implantação do SUS e as conferências da saúde, lutando por isso. E foi nos governos de Lula e Dilma que nós vimos, assim, investimentos vultosos, a estruturação da atenção básica, em particular, com o programa Mais Médicos, que muitas vezes as pessoas pensam que foi só levar médico para a periferia das grandes cidades, para o interior do país, que tinha também uma política de abertura de vagas, de cursos, de universidades, em instituições públicas. E você foi o ministro, digamos assim, do Mais Médicos. E o povo brasileiro de Padilha, impressionante. Muitas vezes eu cheguei em cidades, assim, em cões baianos, cidades muito distantes da capital, e muitas vezes no distrito. E estava ali numa festa, numa festa de reis, numa festa... Isso que eu estou dizendo, Padilha, aconteceu comigo mais de dez vezes, com certeza. Aí o companheiro, a companheira dizia, olha ali o médico, a médica, eu olhava e dizia qual? Porque não era uma branca, um branco de olhos verdes. Era um brasileiro, normal. Era um cubano, uma cubana. Ah, aquele ali que está dançando. E eu dizia, ah, adoram ele, trata todo mundo bem, é igual a nós, e é um ótimo médico. Então, o Mais Médicos, ele foi um programa aprovado pelo povo. E os indicadores também, obviamente, aferidos, impactou diretamente, porque eu vejo sempre em vocês, eu tenho muitos amigos sanitaristas e médicos aficionados do SUS, defensores do Sistema Único de Saúde, o Carlão, que hoje é presidente da Fundação Estatal de Saúde, o Eider Pinto, professor da UFRB, o professor Eduardo Reis, Silvio Medina, e muitos outros e outras companheiras, companheiros que atuam nessa área, e eu os vejo sempre dizer essa frase, com a atenção primária, com o Mais Médicos, com o SUS, a gente não cuida só da doença, a gente cuida também da saúde, não é? Então, eu queria te pedir para falar para a gente como foi ser a experiência, como foi viver a experiência de implantar o Mais Médicos, de enfrentar as corporações médicas, para as quais saúde não é saúde pública, atividade de mercado, e para ganhar dinheiro, e é impressionante, porque hoje o líder do governo Bolsonaro, o deputado federal Ricardo Barros, do partido progressista, do PP, eu me lembro quando ele vira ministro de Temer, ali no golpe, ele defendia um plano de saúde para pobres, ele queria acabar o SUS, e agora a justiça seja feita, o Mandetta não fez essa defesa pública, mas acabou mais médicos, e implantou isso que não roda, que é o Médicos pelo Brasil, que poderia ter o nome de o Brasil para os médicos, para os médicos que têm negócios na saúde, e nós, então, estamos vivendo um desmonte da saúde, inclusive, com redução do orçamento para o ano de 2021, o governo Bolsonaro mandou para a rede legal orçamentária com redução dos recursos para a saúde em 2021, então, eu te peço para falar um pouco para a gente do Mais Médicos, dessa experiência que está na memória do povo brasileiro, infelizmente, não está mais na saúde, e o tema do orçamento para a saúde. O Mais Médicos, como é que foi ser ministro do Mais Médicos, Padilha? Afonso, eu, 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 a gente apresentou o Mais Médicos para apresentar a Dilma, e ela acompanhou desde o começo a elaboração, o desenho, e quando começou a acontecer o Mais Médicos, a chegada dos médicos cubanos e cubanas, como você falou, aquela reação racista, xenófoba que teve no primeiro momento, todo aquele embate, o povo apoiando, como você falou, a reação das pessoas, ela falava, pô, Padilha, vocês inventaram aí a coisa mais importante para a saúde, né? Aí eu, eu falei, presidente, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu acho que a coisa mais importante que o Brasil inventou para a saúde foi o SUS, né? Eu falava que foi o SUS, mas, mas eu, eu não tenho dúvida nenhuma que o Mais Médicos, eu quero agradecer muito a senhora de ter topado esse desafio, o Mais Médicos, que foi o passo mais corajoso de defesa do SUS na história do nosso país, né? Na história da construção do SUS. Porque o Mais Médicos primeiro colocava em primeiro lugar isso que você falou, a importância da atenção primária, da saúde da família, de que a saúde, cuidar da saúde é melhor, é mais importante do que ficar pensando só na doença, de que a saúde começa perto de onde as pessoas vivem, moram, a saúde começa ali no forró, como você falou, no baile, ali na festa, é ali, é ali que começa a educação de saúde, os hábitos, cuidar das pessoas, né? Eu sempre falo, eu sou professor, sabe, eu falo dos meus alunos, ó, dentro do hospital é fácil o cara ficar sem fumar, é fácil o cara comer na hora certa, mas ninguém vive dentro do hospital. A saúde começa onde você vive, onde você mora, onde você trabalha, onde você namora, onde você festeja, e quem cuida dessa saúde é a saúde da família, a atenção primária em saúde, né? Então, ela começa ali. E o Mais Médicos botou essa ideia com muita força, falou assim, se a gente fortalecer essa saúde da família, muitos problemas não chegam lá no hospital. Então, vale a pena fazer tudo para levar o médico lá para a ponta, não o médico aqui no hospital, lá na ponta, lá perto, ou que viva junto com a comunidade, né? E eu quero agradecer muito, você citou aí, essa turma de baianos, ou baianos de nascimento, ou baianos de coração, como o Eider, né? Que foram fundamentais. O Eider era, na época, o nosso diretor de atenção básica, ele tocava toda a organização do Saúde da Família, pois ele foi seu secretário do Programa Mais Médicos, né? O Eduardo, o Carlão, uma turma maravilhosa, uma nova geração, inclusive, né? Eu brincava, viu, Afonso, o Ministério, eu assumi o Ministério em 2011, né? Foi o ano que o Santos tinha acabado de ganhar Libertadores, em 2011, o Neymar, o moleque, estava arrebentando. Então, o Eider, essa turma toda, era igual os meninos do Santos, era igual o Neymar, brincava que era o Neymar, o povo ficava com inveja dentro do Ministério, era, deixa essa molecada avançada fazer coisa diferente, fizeram muita coisa diferente, e essa experiência, essa ousadia foi fundamental. Então, primeiro é isso, foi um passo mais corajoso, foi um passo muito planejado, Afonso, a gente trabalhou o desenho, o que seria o Mais Médicos, desde o primeiro dia no Ministério, a gente fez seminário internacional, vamos ver qual é a experiência, tentamos no começo fazer isso só com médicos brasileiros, foi um enfrentamento grande já, em 2011, 2012, depois a gente constrói, a gente foi percebendo que a gente precisava ter oferta mais concreta também de abertura de novos cursos de medicina, um exemplo, a Universidade Federal do Reconcavo Baiano, que, você sabe, eu acho, quase certeza, viu, Afonso, antes do Mais Médicos, eu acho que só tinha curso de medicina em Universidade Federal na Bahia, só em Salvador, não tenho certeza, mas não falaram outra informação, acho que era isso. Só em Salvador, que eu lembre, talvez, daquela, um campo da Universidade Federal da Bahia em Vitória Rista. Não, eu acho que já foi depois, já foi, depois de 2011, quase que foi. Já foi no Mais Médicos. É, eu acho que já foi depois de 2011, a faculdade de medicina na Bahia, na Bahia Federal da Bahia, é a mais antiga do país, ou seja, durante séculos, só tinha a faculdade federal pública no estado da Bahia, só na capital. E o Mais Médicos, levou para o interior, junto com as universidades federais, a expansão das universidades federais para o interior do país. Então, o Mais Médicos, sem dúvida alguma, foi o passo mais corajoso, enfrentou outros debates, como o debate do racismo, com um acerto em mar, como você falou, eu nunca me esqueço, quando chegou a primeira leva de profissionais médicos cubanos, uma jornalista do Rio Grande do Norte postou na rede social, dizendo que, eu não acredito naqueles médicos, porque tudo tem cara de entregar a doméstica, não tem cara de médico, tem cara de entregar a doméstica, que essa é a imagem, de que o médico era um mundo da elite só, da elite branca, porque era assim, não era só imagem, era assim, o acesso à faculdade. Eu, quando entrei na faculdade de medicina em 89, de cerca de 100 alunos, só tinham dois negros à ponta, só tinham dois negros de 100 alunos. Hoje, a faculdade de ciências médicas da Unicamp, onde eu me formei, das turmas que entram, mais de um terço das turmas de negros e negras. Então, tem um processo de transformação que foi na luta do Mais Médicos, das fotos que nós levamos, extremamente corajoso. o Mais Médicos tem um impacto muito grande nesse momento do país por dois motivos. Primeiro, da saída dos médicos, ou seja, vários municípios brasileiros ficaram sem os médicos desde quando o Bolsonaro expulsou os médicos cubanos. E depois, no primeiro semestre de 2019, Bolsonaro e Mandetta fizeram uma outra mudança que foi tirar as cidades de região metropolitana, como Salvador, toda a região metropolitana, do programa Mais Médicos. Desde o primeiro semestre de 2009, essas cidades não recebiam mais qualquer médico do Mais Médicos, mesmo que fosse brasileiro, precisava ser cubano. Então, quando chega a Covid no país, a gente tem unidades básicas de saúde que estavam há mais de um ano já sem o médico, cuidando dos diabéticos, sem cuidar dos diabéticos, dos hipertensos, das pessoas que têm doença pulmonar, crônica, exatamente os grupos de risco para a Covid-19. Mas tem um outro impacto, porque o Mais Médicos também não era só trazer médicos de fora, não era só levar médicos às unidades, era abrir novas faculdades de medicina e mudar a formação de médicos especialistas no país. Se o Mais Médicos tivesse continuado depois do governo Dilma, no ano de 2019, todo médico que se formasse, quisesse fazer a residência médica, o cara se formou, quer ser cirurgião, quer ser pediatra, o primeiro ano da residência dele ia ter que ser nas unidades básicas de saúde. Atenção, a gente teria em 2019 mais de 12, 15 mil médicos ofertados para as áreas onde tinha mais médicos, nas unidades básicas de saúde para cuidar do nosso povo. A gente teria em 2019 um número muito maior de profissionais na saúde da família, cuidando das pessoas. Além dos médicos cubanos, médicos brasileiros formados. E a outra coisa é o seguinte, o Mais Médicos também abria mais vagas para a formação de especialistas. Você sabe que tem um único hospital que tentou abrir leito de UTI nesse ano agora da Covid-19, conseguiu equipamento, conseguiu o insumo, mas não tinha um médico intensivista para tratar a UTI. O Mais Médicos iria formar mais médicos intensivistas também. Então teria um impacto importante na Covid-19. E para falar do orçamento, emendar uma coisa na outra, para todo mundo saber, a Covid-19 é a maior tragédia humana no nosso país, são mais de 120 mil óbitos. Uma tragédia que acomete sobre toda a população negra, a população mais pobre. O Brasil é responsável por quase 80% das mortes de grávidas por Covid-19 do mundo aconteceram no Brasil, Afonso. de cada 10 mulheres grávidas que morreram por Covid-19 no mundo, quase 8 morreram no Brasil. Então, a tragédia grave na área da relação ao Covid-19 é uma tragédia muito importante para os outros problemas de saúde, porque você tem cirurgias que foram adiadas, cuidado de saúde mental que foi adiado, exames que foram adiados. Tudo isso vai vir pressionar o SUS em 2021. Então, diante dessa situação, o que Bolsonaro faz? Mandou para a gente aqui no Congresso Nacional uma proposta de orçamento que não só não aumenta recursos da saúde, mas como tira 35 bilhões de reais do Ministério da Saúde. ou seja, isso é reduzir 22% do orçamento do Ministério da Saúde para o ano que vem. Só para você ter uma ideia, Afonso, o que significa 35 bi no orçamento hoje do Ministério da Saúde? É pegar todo o programa de vacina, todo o programa de compra de medicamentos para HIV, AIDS e hepatite, todo o recurso que o governo federal passa para assistência à farmacêutica para que a prefeitura compre o medicamento para a unidade básica de saúde, todo o recurso que o governo federal passa para o município para contratar as equipes de saúde da família, todo o recurso que o governo federal repassou esse ano para equipamentos de hospitais. se você tirar tudo isso do Ministério da Saúde dá quase 35 bi. Ou seja, na prática é tirar tudo isso. Impressionante. Impressionante. Nós vamos ter uma luta agora, Afonso, que é o que o Conselho Nacional de Saúde está defendendo e que é a ideia do piso emergencial da saúde. O que está dizendo o Conselho? Nós vamos votar a LDO, nós vamos votar a lei de orçamento, não pode ter bastante no Congresso. O Congresso precisa ser feminista. O Conselho está defendendo que não se retire nenhum real do Ministério da Saúde no ano que vem. Porque a gente vai continuar lidando com a pandemia, tem que investir para produzir vacina se surgir vacina e tem que cuidar dos problemas de saúde que foram representados nesse ano. Então, não pode reduzir um real do Ministério da Saúde. O Bolsonaro está tirando 35 bi. Então, o Conselho está defendendo que a gente aprove aqui o piso emergencial da saúde para 2021. muito importante isso e eu quero registrar aqui Padilha, o ministro Mandetta saiu homenageado. Eu diria, bom, eu não sou médico, mas impressionante que o ministro da saúde que extingue o programa Mais Médicos, que corta recursos do Ministério da Saúde, sai homenageado apenas porque manifestou ter bom senso, porque ele entendeu, defendeu, que além de estruturar o SUS com gastos na alta complexidade, com leitos de UTI, respiradores, era importante também na atenção básica haver um trabalho de isolamento social, de distanciamento, de organização desse trabalho de atenção básica, e pelo que eu estou entendendo você falar, essa morte tão expressiva, esses números alarmantes de óbito de gestantes no Brasil por Covid, poderia também ele ser no mínimo mitigado se a atenção básica não tivesse sido desmontada como foi por Mandetta e por Ricardo Barros. É claro que o atual ministro é muito criticado, mas Mandetta tão elogiado, digamos, não merece os elogios do que diz respeito à atenção básica necessária para a saúde das pessoas, não só para a doença, a estruturação do SUS. Ele, apesar de defender o distanciamento, o isolamento social, ele foi quem inventou esse tal de médicos pelo Brasil. e o Nordeste, o consórcio do Nordeste, muitos governos já avançaram, aqui na Bahia, as universidades estaduais já avançaram com as chamadas brigadas médicas, que é o que seria o correlato do Mais Médicos com profissionais médicos que fizeram cursos no exterior, que a legislação prevê a possibilidade de cinco anos atuando na atenção básica, enquanto fazem o revalido, agora eles poderão dentro das universidades fazerem suas especializações atuando no combate à pandemia. E essa experiência ainda incipiente foi combatida por conselhos regionais, Conselho Nacional de Medicina. e a impressão que eu tenho Padilha é que o cidadão a cidadã em eleições municipais, prefeitos, pré-candidatos, ou prefeitas, candidatas à reeleição, pré-candidatos a prefeitos, pré-candidatas a prefeitas, pré-candidatos às câmaras municipais, pré-candidatas às câmaras municipais. Qual é a primeira pergunta que, na minha opinião, leigo tem que ser feita? É qual será a política municipal de saúde? Vai trabalhar para estruturar atenção básica, a saúde, a chamada saúde preventiva, nós leigos falamos assim. e seu deputado, sua deputada, candidato, candidata, votou como em relação ao Mais Médicos, em relação às emendas que certamente serão apresentadas pelos partidos de oposição, inclusive pelo PT, na Peloa, no Projeto de Lei Orçamentária, para reconstituir o orçamento da saúde, do Ministério da Saúde. Esse orçamento sofreu um primeiro ataque, uma emenda constitucional 95, e agora com o Projeto de Lei Orçamentária que o governo enviou para 2021. Então, falar do SUS não é falar de política, mas falar de política é falar do SUS. E depois desse desmonte patrocinado por Ricardo Barros, que é do Partido Progressista, líder de Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, e por Mandetta do DEM, do Democratas, que foi ministro e saiu dali muito homenageado, põe na pauta uma reconstrução do SUS, se é que eu posso dizer assim, o funcionamento dos conselhos, das conferências, e o próprio financiamento. Nós estamos aqui chegando perto do final da nossa transmissão, desse nosso programa Papo da Gente, eu quero agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando, assistindo, pedir que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, compartilhem, ministro, eterno ministro da Saúde, do Mais Médicos, do povo brasileiro, meu amigo, meu companheiro, deputado federal, Alexandre Padilha. Como é que você vê esse tema da política em 2020, 2022, do SUS, da reconstrução do SUS e do tema do orçamento? Essa é uma luta, uma mobilização, poderíamos dizer, talvez comparável àquela necessária para inscrever na Constituição esses direitos? Ou você acha que está bem do jeito que está indo? qual é a sua avaliação sobre os desafios que o povo brasileiro tem para voltar a ter um sinal de um sistema único de saúde universal e de qualidade? Afonso, eu acho que agora vai ser a prova dos nove para saber quem defende de fato o SUS. Eu acho que quem defende a saúde pública para o povo brasileiro, de que a saúde tem que ser um direito, tem que ser alguma coisa que a pessoa compra ou vende, porque tem muita gente que bateu palma para o SUS agora na pandemia, escreveu o editorial, vestiu roupa. Eu quero ver agora, como você falou, que o Bolsonaro mandou a proposta de orçamento para o Congresso Nacional e vai ter que se posicionar agora, debater. Quem defende o SUS, quem defende que a saúde melhore para o povo brasileiro, tem que ser contra essa proposta de orçamento que o Bolsonaro mandou. Quem defende o SUS tem que ser a favor de que nenhum real seja retirado do Ministério da Saúde no ano que vem. E que a gente vai buscar de onde vai tirar esse dinheiro, mas tem que garantir esse dinheiro para o Ministério da Saúde no ano que vem. Nenhum real pode ser retirado no meio de uma pandemia como essa. E agora vai ser a prova dos nove, porque eu quero ver como você falou. Nós vamos ter um empate aqui no Congresso Nacional que vai ser na sociedade, como foi, por exemplo, a discussão do Fundeb, da educação. É muito importante a sociedade se mobilizar. Tem uma petição eletrônica, viu, Afonso, no site do Conselho Nacional de Saúde. As pessoas podem entrar lá no www.conselhonacionaldesaúde.gov.br, cns.gov.br, que o Conselho Nacional de Saúde está movimentando que as pessoas assinem a favor disso, de que você não pode retirar 35 bilhões de reais do Orçamento da Saúde. Você tem que garantir que o Orçamento do ano que vem seja pelo menos o mesmo desse ano. Então, essa mobilização acho que vai ser uma prova dos nove. Vamos ver de que lado cada um vai estar. Então, eu acho que esse é um primeiro tema para as eleições municipais, como você falou, Afonso. Eu tenho dito para todo companheiro e companheira que vai ser candidata vereador, vereadora, prefeito, prefeita, tratar desse tema na eleição, cobrar o seu adversário, ó, quero saber, o seu deputado, o seu partido está votando no quê lá no Congresso Nacional? Porque essa votação vai acontecer durante as eleições, vai ser concomitante às eleições. Está defendendo que o dinheiro da saúde seja retirado ou está defendendo que mantém o dinheiro da saúde? Esse vai ser um debate importante nas eleições, além do que o debate da saúde vai estar no centro dos programas municipais. Em geral, a saúde é um capítulo dos nossos programas e o PT em geral fez programas maravilhosos da saúde. Nós temos experiência de governos aí do Estado da Bahia, seja o governo do Estado, seja a Prefeitura. Estava falando de vitória da conquista, a experiência de vitória da conquista é emblemática para a construção do sul, a saúde da família. Santos, lá atrás. São Paulo, Santos, Campinas, são experiências maravilhosas, só que agora, eu acho, nesse programa de governo não pode ser um capítulo à parte, não, acho que a defesa da vida em todas as suas facetas, seja a saúde, a segurança alimentar, o acesso à educação, o combate à violência contra as mulheres, contra as crianças, a defesa da vida tem que estar no centro dos nossos programas de governo do PT nas cidades, que as pessoas vão querer ouvir de quem é candidato a vereador, vereadora, prefeita, prefeita, o que quer fazer com a saúde do município, se vai levar a saúde da família para todo mundo, se vai melhorar a saúde da família, se vai garantir medicamento, se vai garantir acompanhamento para as pessoas, acho que se vai acompanhar de perto para que o cuidado seja humanizado, para que não tenha abuso dentro dos hospitais, para que não tenha abuso dentro das unidades que as pessoas às vezes são maltratadas, se vai combater o racismo que infelizmente existe ainda dentro, inclusive, dos serviços de saúde, acho que vai estar no centro do debate, viu, Afonso, no enfrentamento nas eleições municipais, e acho que o tema da defesa da vida vai estar no centro do enfrentamento com o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro até recuperou uma parte da sua popularidade com algumas medidas, agora é a hora da onça beber água, meu amigo, porque agora ele vai ter que se posicionar sobre se é prorrogado o auxílio emergencial ou não, como nós defendemos, e continuar com 600 reais pelo menos até o final do ano, ele vai ter que posicionar, ele já mandou a proposta do orçamento dele baixando o valor do salário mínimo, ele vai ter que falar, ele já mandou o orçamento dele tirando 35 bilhões de reais da área da saúde, ou seja, agora o embate vai ser forte, vai ser decisivo no enfrentamento e no protesto do SUS, então acho que isso vem para o calor do debate político, tanto no plano nacional quanto nas eleições locais também. Bacana, vou te fazer uma última pergunta, porque eu te falei hoje, porque esse tema do SUS eu considero que é central, a saúde, tema da pandemia, central para a conjuntura, para a vida das pessoas, mas você também é um eterno ministro da articulação política, você cumpriu um papel muito importante a um parlamentar com alta performance na articulação de plenário e nessa sua última intervenção quero te pedir uma reflexão sobre a conjuntura política e essa correlação de forças entre os projetos que disputam o país. Na minha avaliação, Padilha, houve ali no início da pandemia uma tentativa da imprensa corporativa, de setores partidários, empresariais, de viabilizar um centro de descolar de Bolsonaro do golpe, do fascismo, do racismo, da homofobia, um setor que lançou movimento nacional, primeiro foi com Dória, Dória quase que virou âncora aí de TV fechada, de grande audiência, falando do combate à pandemia, tentou fazer com que o povo esquecesse que ele era o Bolsodória. Depois também Witzel, inflaram ali Witzel, depois o apresentador de televisão de sábado que fica distribuindo carro, reformando casa, só que na hora que o DEM, o partido progressista, cola na base de Bolsonaro para blindar ele, para evitar abertura de investigação. Na hora que a Câmara decide retirar direitos, a maioria da Câmara com o DEM, o partido progressista, o MDB, o PSDB, tirando, por exemplo, proibindo greve de portuário, fazendo a reforma, retomando pontos de reforma da Previdência, aprofundando retirada de direitos, houve o esvaziamento desse movimento do centro e com uma que eu considero que tem muita chance de ser uma temporária, conjuntural, melhora da popularidade de Bolsonaro em alguns segmentos do interior do país, do Nordeste, em função também especialmente da renda emergencial de R$600, isso aparentemente deu um fôlego eleitoral para Bolsonaro, apesar de ele ter tomado a decisão de não entrar, só entrar em eleições municipais no segundo turno, então ele vai entrar só para ganhar, ele não quer entrar para jogar, ele quer entrar para ganhar. Por outro lado, tem agora o grito dos excluídos, tem a greve de algumas de trabalhadores metalúrgicos de montadoras, tem a greve dos correios, a greve dos trabalhadores de aplicativos, vai ter uma mobilização no setor da saúde e da educação por causa do corte de orçamento. Padilha, nessa sua última intervenção, como é que você está vendo essa conjuntura com uma repolarização entre as forças políticas eleitorais que disputaram o segundo turno, do lado de lá é o bolsonarismo, os golpistas de 16, que foram com ele a grande maioria já no primeiro turno e do lado de cá o PT, partidos de esquerda, o movimento social, a sociedade civil organizada. Há um esvaziamento daquele centro. Então, na minha avaliação, como é que você está vendo a conjuntura, o governo Bolsonaro, então, além de se despedir, eu lhe peço que faça suas considerações aí também, agora não mais como eterno ministro da saúde, mas como eterno ministro da articulação política. Afonso, eu acho que a conjuntura, como diriam os antigos, a conjuntura é igual o céu, as nuvens que passam e vão se movendo. eu acho que você fez um resumo bem completo do que está acontecendo. O que eu acho que nesse resumo bem completo tem algumas questões que eu acho que são fundamentais a gente compreender e ter em mente. primeiro, o significado do bolsonarismo e quando esse bolsonarismo assume uma parcela importante do poder, que é o governo federal, que tem instrumentos de execução de política e disputa da política, quando ele recomenda o Congresso, ele traz partidos, lideranças importantes aí do segmento do chamado centrão para defender o presidente, defender o seu governo, passa a ser defensores do governo, reduz a instabilidade que tinha tanto na Câmara quanto no Senado, quando ele usa de forma muito evidente o aparato da polícia, o aparato de parte do judiciário para perseguir seus adversários, a gente viu tudo o que o Bolsonaro tem feito, por exemplo, para combater os governadores do Nordeste, no esforço que os governadores fizeram para ampliar leitos, ampliar respiradores, usando o aparato policial do judiciário, e quando ele usa ao máximo essa estrutura mista, eles foram muito competentes nessa estrutura de comunicação, que não é, na minha opinião, não é só comunicação, é comunicação em uma forma de organização política a partir dos meios de comunicação, das redes sociais, da postura diária do Bolsonaro, então a gente tem que ter clareza de que esse é um movimento político que ocupa hoje uma parte importante da parcela do poder no Brasil, que é o governo federal, a recomposição do Congresso, uma parte do judiciário, muito apoio do setor econômico que vê em Bolsonaro a liderança do jeito dele de que pode viabilizar a agenda econômica de retirada de direitos, destruição do sur, de trabalhismo, privatização, e é um movimento político que o enfrentamento a ele não vai se dar só na eleição, só no calendário eleitoral, exige da nossa parte um enfrentamento político diário, um movimento de debate cultural, um enfrentamento ideológico que exige, eu acho, que da nossa parte um outro nível de organização, então essa é a primeira questão. o outro lado é o nosso aqui, o nosso campo da esquerda, a gente precisa ter consciência do que é o bolsonarismo, consciência de que esse movimento não se enfrenta só pensando no calendário eleitoral, a das eleições municipais desse ano e do que vai vir em 2022, e uma consciência de que a gente precisa por isso repensar as nossas organizações, nossa forma de atuação, repensar a comunicação, como a gente vai agir, e mais, a gente tem que ter consciência de que se a gente não estiver junto, unido, o campo da esquerda, pensando o programa junto, frente política junto, atuação conjunta, respeitando cada um, mas fazendo um grande choque para estar junto, a gente não dá conta de enfrentar com a força que a gente está para se enfrentar esse movimento para o Bolsonaro, e eu acho que a gente tem que ter, a gente tem consciência também, que você tem um segmento que foi considerado centro, porque eles não são de centro, são de direita, o que seja, mas que tem concordância em boa parte da agenda econômica do Bolsonaro, mas que tem uma disputa com o Bolsonaro pelo poder, pelos espaços de poder, e eventualmente tem algum compromisso maior com a democracia também, com o tenente de poder, acho que tem algum desse segmento, enfrentar um pouco esse aparato policial judiciário, acho que tem compromisso sim de enfrentar, até porque estão sofrendo com isso também, mas que é um segmento que tem concordância com a agenda econômica de Bolsonaro. Eu estou convencido que um movimento como o bolsonarismo você só enfrenta se você constitui na história, foi assim, quer dizer, enfrentamento ao fascismo, você consegue construir duas frentes, uma frente programática, organizativa, política, precisa repensar um programa para o país, precisa pensar qual é a nossa proposta de reforma tributária que você está conduzindo na Câmara, como que nós vamos tirar dos muito ricos para poder financiar política para a maioria da população, que isso é um programa, uma frente para o campo da esquerda, e constituir um arco mais amplo, não é de aliança, mas de lutas comuns, de bandeiras comuns, com outros segmentos para poder barrar o fascismo. Quero citar um exemplo aqui, foi muito concreto. Você vai se lembrar que no meio da pandemia o Bolsonaro mandou uma medida provisória do Congresso Nacional mudando a forma de indicação dos reitores das universidades públicas usando como argumento a pandemia. foi muito importante naquele momento o ato feito pelo presidente da Câmara, que é um cara de direita, de direita liberal, não tem concordância com a gente na agenda econômica, em devolver a medida provisória, ele e o presidente do Senado, o DEM, devolveram a medida provisória. Esse foi um ato importante naquele momento, como foi importante, por exemplo, não permitir que o COAF ficasse na mão do Moro no começo do governo do Bolsonaro, como foi importante a participação desse segmento na aprovação na prorrogação do Fundeb. Então, a gente tem que ter clareza disso que o enfrentamento ao bolsonarismo exige da gente do campo à esquerda uma outra cultura política, não é só calendário eleitoral, é enfrentamento diário, disputa política, cultural, organizativa, mas exige também ter ações comuns com a direita que, não porque é boazinha, santa, tem concordância econômica com a gente, mas muitas vezes contra a disputa de poder com o bolsonarismo, está disposta em alguns momentos a barrar avanços autoritários do governo Bolsonaro que são fundamentais para que a gente possa ter disputa política na sociedade brasileira. Então, acho que a gente tem que ter muita convicção disso. E outra, pedindo, porque eu acho que a conjuntura vai ser, como você falou, vai ser muito, ela é muito instável. nós temos um embate agora, prova dos nove, quem é a favor de dar auxílio emergencial para o povo e quem não é? Nós somos a favor de continuar até o final do ano, o Bolsonaro já está propondo reduzir para 300, como o senhor quer reduzir para 300. Nós temos um embate sobre os recursos da saúde, temos um embate sobre os recursos da educação, temos um embate sobre alguns pontos, por exemplo, se o Congresso e qualquer privatização, se o Congresso não tem que ser ouvido pelas privatizações. Isso eu acho que pode ter acordo com alguns segmentos que não são da esquerda. Pelo menos que o Congresso tenha que debater, seja discutir aqui. Temos um embate importante pela reforma tributária que seja conduzido. Nós vamos divergir... A lei Assis Carvalho, a lei Assis Carvalho... A lei Assis Carvalho da agricultura familiar, por exemplo, que nós aprovamos, temos que derrubar o veto do Bolsonaro, temos que derrubar o veto de um projeto de lei que o Reginaldo apresentou, que eu apresentei, outros companheiros apresentaram, por exemplo, o Sola, o deputado da Bahia, apresentou também, que é do benefício aos trabalhadores da saúde que o funcionário vetou, nós vamos derrubar esse veto. Impressionante. E eu acho que a gente consegue ter apoio desses segmentos de direita que, por exemplo, votaram junto com a gente para derrubar o veto ao projeto de lei dos povos indígenas. E votaram conosco para derrubar o veto do PL que proibiu os despejos, que é tão importante para o momento de marquia. Eu acho que uma combinação na ação política nossa, Afonso, tem que ser permanente nisso, compreendendo a gente precisa mudar a nossa cultura política. A forma como a população se organiza hoje, nós estamos defasados em relação a isso. Como circulam as informações, a comunicação, a forma de organização e como o Bolsonaro é um presidente que cria disputa política diária. Diariamente ele falta o país. Nós vamos tomar cuidado com isso para não ser levado por essa estratégia de comunicação e disputa política que significa o bolsonarismo. Alexandre Padilha, eterno ministro da Saúde do povo brasileiro, muito obrigado por ter aceito o meu convite, prazer te reencontrar, parabéns pelo seu trabalho também como deputado e quero te agradecer por ter estado aqui conosco, pedir a cada um a cada um que está nos seguindo para compartilhar o programa, se inscrever no canal do YouTube, no canal da Resistência, na Rede da Resistência, no nosso, nas nossas redes, no YouTube, no Facebook, compartilhar, de todos os parlamentares, entrem nas redes do deputado Alexandre Padilha, compartilhem, se inscrevam, porque é essa robustez política que nos dá condições de lutar pelos direitos do povo brasileiro, entre eles, agora, a reconstrução do SUS. Padilha, muito obrigado, abraço carinhoso pra você, saúde pra você, pra sua família, boa noite. Eu que agradeço, viu, Afonso, meu grande companheiro de bancada, e foi meu colega ministro também, ministro de desenvolvimento agrário, estamos juntos no governo Dilma, grande abraço, viu, Afonso, vamos pra luta, vamos pra luta, vamos pra luta, e, ó, quando passar esse distanciamento, eu quero ir aí na Bahia, quero estar aí na Bahia, tá certo? Com certeza, obrigado, abraço carinhoso, Boa noite.